Lua 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 ting Team 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 Fome, me dê-me as papas de milho que já tenho Fome, me dá-lhe aos meus amigos que também eles comem Me dê-me as papas de milho que já tenho Fome, me dê-me as papas de milho que já tenho Ele sobe, diga-lo me danilo que também, ele sobe Ele sobe Ele sobe, diga-lo me danilo que também, ele sobe Ele sobe, diga-lo me danilo que também, ele sobe Ele sobe, diga-lo me danilo que também, ele sobe Ele sobe, diga-lo me danilo que também, ele sobe Ele sobe, diga-lo me danilo que também, ele sobe Ele sobe, diga-lo me danilo que também, ele sobe